Sejam muitíssimo bem-vindos, malta, mais uma vez aqui ao canal OSM Pro e como não podia deixar de ser, hoje vou-vos dar a conhecer a edição deste ano do Campeonato Regional Português. É, sem dúvida nenhuma, uma das competições mais importantes a nível individual de Portugal. Posso-vos dizer que é a segunda mais importante, porque a mais importante é o Campeonato Nacional e desta vez vamos-vos apresentar o Campeonato Regional, ou seja, vocês poderão ser campeões da vossa zona do país. Portanto, querem ser os melhores treinadores da zona norte, zona centro ou zona sul do país e das ilhas, claro, é nesta competição que vocês têm de participar. Maltinha, vou-vos contar tudo detalhadamente o mais rápido possível, mas para que não haja nenhum problema. Vou-vos explicar neste vídeo como é que vai funcionar esta competição, os novos moldes, mas mais importante que isso, vou-vos ensinar como é que vocês podem fazer para vocês mesmos participarem no torneio. Antes de mais, antes de dizer qualquer coisa, a organização pediu, falou connosco e pediu-nos especial atenção para três pontos que eu vos vou passar a citar. É muito importante, malta, o primeiro ponto. Vocês, se quiserem se inscrever neste Campeonato Regional, vocês precisam de terem atenção que vocês podem ser sorteados para criar uma liga. Portanto, se vocês se inscrevem, têm de ter a ideia que têm de ter pelo menos 200 Boss Coins, que é o necessário para criar uma liga fantasia, penso que é a fantasia que vai ser, que é os Boss Coins necessários. Portanto, para se inscreverem em 200 Boss Coins precisam de ter. Ponto número 2. Caso vocês sejam sorteados para criar uma das ligas, vocês, nas fases seguintes, estão isentos de criar. Portanto, no máximo, cada treinador vai criar apenas uma liga nesta competição. Terceiro ponto e muito importante. É muito importante, malta, quem se inscrever, ter a noção que, independentemente de se correr bem ou mal, não desistam das ligas, malta. Porque desistir das ligas está a manchar o vosso nome e ficam impossibilitados de participar nas próximas edições, malta. Mais vale deixarem-se lá e mesmo que tenham sido eliminados matematicamente, deem o máximo que vocês puderem em cada jogo, porque, apesar de não passarem, aprendem. Isso é muito importante, malta. Aprendem, tornam a liga mais competitiva, vocês não mancham o vosso nome e tudo isto é um bolo, ok? Portanto, malta, 3 pontos muito importantes que a organização nos pediu para passar. Maltinho, independentemente de se vocês querem inscrever ou não, é muito interessante vocês conhecerem esta competição. Chama-se Campeonato Regional e vocês podem aceder seguindo os passos que eu fiz agora. Ainda à vossa conta do OSM, clicando na aba de Comunidade, Fóruns, Fóruns em Português. Atenção, a primeira vez que vocês acedem aos fóruns, pode-vos aparecer muitas nacionalidades. Eu já tenho isto programado para me aparecer logo só a portuguesa, portanto, clique em OSM Português. OSM o jogo e cá está o tópico criado especialmente para a edição deste ano do Campeonato Regional de Portugal. O Campeonato Regional de Portugal, ao contrário do Campeonato Regional do Brasil, é organizado nos próprios fóruns do OSM, tal como eu vos vou mostrar. O Campeonato Regional Brasileiro é organizado através de um site exterior ao OSM chamado Cevo Sports. Quem quiser pode pesquisar no Google Cevo Sports OSM, que vai encontrar lá alguma coisa. Em relação a este campeonato que estamos a falar agora, é o Campeonato Regional de Portugal e tratamos nos fóruns do OSM nacionais, oficiais do próprio OSM. Ora bem, malta, começámos ontem com uma notícia. O Campeonato Regional está de volta. Brevemente, mais informação do nosso Staff Manager, Community Manager, M.M. Batista. Depois, um membro da organização, o Apocalipse, deu-nos as boas-vindas. Lembrando, claro, os campeões do Campeonato Regional. Portanto, a primeira edição do Campeonato Regional foi ganha pelo Peter River e, na altura, os modos eram diferentes. Organizavam-nos primeiro por regiões, mas depois havia uma final onde só havia um campeão. A partir de 2014, isso mudou. Apenas foi definido campeões nas zonas do país, ok? Porque só no Campeonato Nacional é que se encontra um campeão. Portanto, em 2011, Peter River ganhou. Em 2012, o Madger ganhou. Em 2013, ele repetiu notavelmente o feito. Em 2014, temos o Petro, na Zona Norte, Zona Centro, Mourinho da Moita, Chefe 1-2-3-4-5 na Zona Sul, Ilhas Milton e Medeiros. Eram todos os treinadores que eu conheci na altura, porque eu já sou um jogador desde 2009. Maltinha, depois foi por aí fora um conjunto de campeões que marcaram a história do OSM português e os últimos campeões em título. Portanto, são os campeões regionais em título. É na Zona Norte, o Domesday, dos Porto Calais. Temos na Zona Centro, Gui Martins, dos Braço de Prata. E temos na Zona Sul, Ilhas e Imigrantes, porque esta zona une as três secções. Portanto, a Zona Sul, Madeira e Açores e os Imigrantes. Foi o campeão, o Paulo Filipe Cunha, treinador do grupo Lusos. Este ano somos nós a escrever história. Qualquer dúvida ou sugestão, podemos sempre contactar a organização que é composta pelo Maltenski, Nelson, Game Nova Varum, Cascão e Apocalipse. Portanto, é a organização oficial desta edição de campeonato regional. Portanto, o Maltenski, o Maltenski não, desculpem. O Apocalipse, depois, em nome obviamente da organização, disse-nos como é que vão ser os moldes deste ano. E é neste vídeo que vocês vão aprender tudo o mais simples possível. Qualquer dúvida que tenham, também podem escrever nos comentários. E aqui vão perceber como é que vocês podem inscrever, ok? Vamos começar. Boas malta, vamos continuar a apresentação do campeonato regional de 2022, incluindo as datas e o período de inscrições e o respeito e formulário para participarem na competição. Sobre as iniciativas que serão levadas a cabo pela OTOP, que é a organização que organiza este torneio, organização de torneios portugueses, no decurso da competição aqui ficam algumas ideias posteriormente apresentadas com maior detalhe. Portanto, isto é o que eu vos vou ler agora, são coisas que a organização vai tentar, durante a competição, fazer para nos entreter, para nos dar dados, estatísticos, curiosidades da competição ao longo do período que ela vai decorrer. Portanto, informação regular, eles comprometem-se então a divulgar informação regular do andamento das ligas, com a informação dos três primeiros lugares, o melhor ataque e a melhor defesa. Distinção das melhores performances individuais por zona, em cada ronda, no final da primeira volta e no final das ligas. Melhor ataque, melhor defesa, jogador com mais pontos. No final da competição, há um banner para os melhores desempenhos em cada uma das categorias. Há que lembrar, malta, que este campeonato regional vai ser o primeiro com os novos moldes, que eles criaram agora, o campeonato regional do ano passado foi jogado nos moldes diferentes, desta vez temos um sistema de pontos completamente diferentes, que eu já vos vou falar mais sobre isso, porque tinha impacto direto em mim, por exemplo, no campeonato nacional que passou ainda no ano passado. Este ano, que terminou com o Márcio dos Portugal, ia ser campeão nacional. Ora bem, convite aos jogadores para irem participando a sua experiência com o formato. Portanto, em particular, a sua análise ao uso da Liga Fantasia, portanto, em princípio será a Liga Fantasia, com comentários escritos que complementem eventuais print screens. Promoção de questionário que promoverá as regiões em que todos poderão participar, sendo que para os participantes da competição terá uma bonificação de pontos que se refletirá na classificação final. Portanto, a ideia que dá aqui é que vai haver questionários, vai haver algum tipo de atividade que nos vai fazer interagir nos fóruns da OSM e que essa interação, quanto melhor ou pior, pode refletir na qualificação final da competição. Portanto, pode não ser apenas aquilo que fazemos dentro de campo que definirá o campeão desta edição. Serão criadas duas categorias novas de prémios que servirão para destacar os treinadores que passarão a constar nos destaques regulares e que também serão premiadas com banners. Esperamos que estas iniciativas sejam bem-sucedidas e que valorizem o próprio tópico, que é o local onde estamos agora, e que simultaneamente contribuam para uma sã convivência e competitividade entre todos os participantes. Portanto, a ideia aqui é dar uma levada de ar fresco aos fóruns da OSM. Há uma tendência para os fóruns estarem um bocadinho mais ou menos ativos e este tópico do Campeonato Regional de 2022 tem a ideia de promover os fóruns da OSM, promover a atividade nos fóruns e a vossa participação para vocês conhecerem também os fóruns da OSM. Portanto, o projeto deste ano para o Campeonato Regional de Portugal, o CR, uma das competições históricas da nossa comunidade, terá o formato que passamos então a apresentar. Portanto, este será o formato oficial da competição. Formato. Como o próprio nome indica, esta competição é dividida por regiões. Assim, cada treinador irá disputar o título pela sua região de residência, não é? Em que se insere. Portanto, onde vocês vivem, vocês representam essa região. Divisões por zonas. Portanto, há a zona centro que engloba o Douro Litoral, Trazos Montes e Alto Douro, Minho. Zona centro, desculpem, o que eu disse foi a zona norte. Agora, a zona centro engloba Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo e Alto Alentejo. Quanto à zona sul, Ilhas e Estrangeiro, engloba a Extremadura, o Baixo Alentejo, o Algarve, a Madeira e os Açores e os Imigrantes. A competição vai ser disputada em ligas de 10 equipas. Ok? É o formato da Liga Fantasia. Neste momento, ainda não há uma data, um número oficial de treinadores a passar em cada liga porque não vai ser assim que vai funcionar. Ok? Enquanto no ano passado nós tínhamos ligas, não eram de 10, eram de 12 ou 16, já não me lembro. Mas imaginem que eram de 16. Nós tínhamos ligas de 16 equipas onde os 6 primeiros passavam à fase seguinte. Desta vez não vai ser assim. Desta vez teremos ligas onde 10 ligas, onde os desempenhos cada treinador vão influenciar independentemente da liga em que eles estão. Eu vou ler e vocês vão perceber melhor. A competição vai ser disputada em ligas de 10 equipas, o que faz com que o número de participantes admitidos por zona seja fixado em múltiplos de 10. Ok? Portanto, não há um limite, tem é que ser múltiplos de 10. Daremos prioridade pela data de inscrição na competição. Portanto, quem se inscrever em último corre o risco de ficar de fora. Quem ficar de fora do sorteio inicial ficará como reserva para eventuais desistências de última hora. A lista de reservas também será definida por ordem de inscrição. O número total de rondas será definido depois de terminado o processo de inscrição e validação dos treinadores. O número máximo de rondas contando com a final será de 5. O que é que isto quer dizer? É esta informação importante. Significa que independentemente do número de treinadores seja sejam 500 ou 1000 haverá no máximo 5 rondas para passarmos. Até chegar à final portanto teremos de passar 5 rondas na verdade teremos de passar 4 e a quinta será a final. Portanto, é o número máximo de rondas. Portanto, quanto mais treinadores houver significa que menos treinadores são apurados em cada fase. Como grande novidade e aqui está informação importantíssima na edição deste ano do campeonato regional teremos uma nova forma de apuramento dos treinadores entre cada ronda até à final. Portanto, não serão o sistema antigo onde tínhamos uma liga de 16 equipas e passavam 6. Vamos ter outra forma de apuramento e tomem atenção a esta parte. Em cada ronda de apuramento as prestações dos treinadores são calculadas por um sistema de pontos. e este sistema de pontos é calculado através de um Excel que vai calcular automaticamente os pontos de cada treinador consoante as suas prestações em cada uma das ligas. Portanto, o que é que vai ser calculado? Então, vai ser calculado o total de pontos da liga e este número vai ser multiplicado por 4. ou seja, vocês terminam a liga com 40 pontos e este número multiplica-se por 4 e não interessa se vocês ficaram em primeiro ou em quinto lugar. Não interessa. O que interessa é os pontos que vocês têm. Porque vocês estão a ser comparados a todos os outros treinadores e não apenas àqueles que estão na vossa liga. Portanto, o total de pontos na liga multiplica-se por 4. Depois, a diferença de golos multiplica-se por 2. Ou seja, se vocês tiverem uma diferença de golos negativa por exemplo, menos 5 golos negativos vocês multiplicam-o por 2 e têm menos 10 golos negativos. Portanto, atenção a isso. Se vocês tiverem um salto de 15 golos positivos multiplicam-o por 2 portanto, ganhariam 30 pontos por esse desempenho. A somar a isso temos o primeiro lugar da liga que ganham bónus de 100 pontos temos o segundo lugar da liga que ganham bónus de 50 pontos e temos o terceiro lugar da liga que ganham bónus de 25 pontos. Quanto ao oitavo lugar da liga tem uma penalização de 25 pontos o nono lugar uma penalização de 50 e o décimo uma penalização de 100. Ok? E vocês pensam mas o que sentido é que faz haver penalizações para o oitavo, nono e décimo? Já vão perceber porquê? Porque, eu vou explicar muito rapidamente, porque o que conta não é a vossa liga vocês estão a contar a larga escala. e na primeira fase isto não vai ter qualquer tipo de importância porque obviamente quem fica em nono ou oitavo ou décimo é logo eliminado na primeira fase mas nas fases posteriores por exemplo numa meia final ou nos quartos final isto pode ter muito impacto. Já vão perceber porque no final de cada ronda todos os treinadores terão uma pontuação e essa pontuação em função do sistema acima apresentado este sistema de pontos serão apurados para a fase seguinte da sua zona portanto serão apurados para a fase seguinte da sua zona os treinadores com melhor pontuação independentemente da liga em que estiverem a competir portanto pode acontecer haver treinadores que ficaram em terceiro lugar a não passar e treinadores que ficaram em quinto lugar e a passar tudo depende do vosso desempenho pontual o rácio de apurados e eliminados por ronda será estipulado depois de encerradas as inscrições e definido o número total de participantes portanto o que está a dizer aqui nesta frase é que quando soubermos todos os inscritos que vamos ter só aí é que vamos perceber quantos treinadores passam em cada ronda de ronda para ronda os treinadores irão acumular pontos obtidos e aqui esta informação é crucial para aquilo que eu vos estava a dizer aqui portanto de ronda para ronda irão acumular os pontos obtidos até à ronda que antecede a final ou seja malta todos os pontos que vocês fazem desde a primeira fase até à meia final esses pontos todos são acumulados portanto é muito importante vocês terem bons desempenhos em cada uma das ligas se vocês estiverem sempre a passar à rasca vocês vão chegar aos quartos de final ou à meia final e vão ficar para trás porque não tiveram nenhum desempenho fabuloso tiveram sempre desempenhos ali muito termidos e isto vai influenciar muitíssimo para a final já é diferente para a final de cada zona serão apurados 10 treinadores com a melhor pontuação acumulada nas rondas anteriores ou seja quando chegamos à final essa pontuação levará um reset e será uma liga normal onde quem ficar em primeiro é considerado o campeão regional portanto a final será disputada no sistema tradicional como o campeonato regional não desculpem com o campeão regional a ser o treinador que terminar em primeiro lugar na liga nessa final independentemente dos pontos acumulados nas rondas anteriores portanto malta regras da competição estão explicadas o torneio está muito interessante eu gostei deste sistema de pontuação pode ser um bocadinho complexo a ouvir mas vocês depois de lerem um bocadinho isto com atenção e vocês podem chegar aos fóruns da mesma forma que eu vos indiquei no início de o vídeo vocês podem ler isto se calhar um bocadinho com atenção e perceber claramente qual é a ideia aqui eu acho que é muito interessante este sistema de pontos e torna-se calhar um bocadinho mais justo as coisas no final critérios de participação ah e antes de ir aqui aos critérios de participação não sei se lembram malta quem acompanhou a minha edição do campeonato nacional vocês lembram-se que eu fiquei em primeiro na primeira fase fiquei em primeiro na segunda fase na terceira fase também fiquei muito bem e quando cheguei à meia final malta infelizmente por uma unha negra não passei fiquei em sétimo lugar e só passavam seis para ir à final fiquei em sétimo lugar num jogo na última jornada que eu empatei com o Ricardo na altura e se eu tivesse ganho esse jogo em vez de ter ficado em sétimo teria ficado em terceiro mas não contando com isso se houvesse já este sistema de pontos pelos meus desempenhos lá atrás eu já teria acesso garantido à final malta mesmo que ficasse nem precisava de ficar em sétimo mesmo que ficasse em oitavo ou em nono ou em décimo eu já tinha o meu lugar garantido na final pelos desempenhos fantásticos que tinha tido anteriormente portanto aqui é um acumular dos vossos desempenhos ok ora bem malta critérios de participação e isto é muito importante terem em conta os treinadores devem ser portugueses portanto é uma competição portuguesa treinadores que tenham outra bandeira que não a portuguesa no seu perfil serão verão a sua inscrição completamente anulada portanto não é possível vocês no vosso perfil terem outra nacionalidade como por exemplo aqui não é onde diz o vosso país tem que ter portugueses mas também tem que ser treinadores que sejam reconhecidamente portugueses ou seja não podem ser não se pode ver obviamente que são de outra nacionalidade portanto imaginem que era um treinador que mudou de bandeira e a gente já o conhecia ou por exemplo um treinador que tem um nome claramente estrangeiro e que mal fala português por exemplo isso não resulta não é portanto serão classificações anuladas os treinadores devem ter pelo menos 200 jogos numa das slots tenham atenção a isso malta poupem trabalho à organização vocês precisam de ter 200 jogos para se inscreverem quando eu digo 200 jogos não é no acumular das 4 contas malta 200 jogos numa das contas se numa das vossas 4 contas vocês tiverem 200 jogos podem se inscrever se vocês tiverem aqui 40 jogos 30 40 e aqui 10 jogos e o acumular der 210 jogos vocês não podem se inscrever no campeonato regional só se tiverem 200 jogos numa das contas isto significa que vocês precisam de jogar ao SM há pelo menos 200 dias ok há um jogo por dia pelo menos 200 dias vocês precisam de jogar ao SM isto reduz muito muitos problemas acreditem os treinadores que desejem participar na edição deste ano do campeonato regional terão de preencher este formulário portanto muito importante aqui é a inscrição malta é aqui que se vocês vão inscrever para o campeonato regional para participar no campeonato regional devem preencher este formulário e eles dão aqui este link eu na edição passada malta deixei o link na descrição do vídeo eu não vou fazer este ano vou-vos fazer obrigar a ir aqui aos fóruns para se habituarem a irem aqui aos fóruns e reduz muito os erros porque depois havia gente que se inscrevia assim muito rápido à balda e depois chegava o dia da competição e era um desastre e para evitar desorganizações evitar mal estar na competição eu vou-vos pedir por favor para virem aqui aos fóruns com alguma regularidade se puderem obviamente não é preciso virem todos os dias mas virem aqui aos fóruns clicarem neste link para participar vocês ao clicar no link vai-vos abrir uma ligação vocês seguem esta ligação e tem aqui toda a informação portanto entram com o vosso mail as regras da competição estão divulgadas foi as que eu li agora estás consciente que aceitas as regras conforme o exposto no posto de abertura desta edição do campeonato regional portanto estás consciente que leste as regras e que sabes as regras respondes que sim e depois é outra estás consciente que caso sejas sorteado para a liga em qualquer ronda desta edição não poderás abdicar da função de moderador portanto se tu não conseguiste ser moderador da liga e fores sorteado és eliminado e és eliminado também da edição seguinte provavelmente o custo da criação das ligas será de 200 boss coins que é uma liga fantasia de 150 um treinador que seja sorteado para ser moderador numa ronda ficará isento das rodas seguintes portanto esta foi a informação que eu dei no início do vídeo portanto depois de responderem que sim vocês vão aqui para outra fase onde escrevem o vosso nickname nickname escolhem depois a vossa zona e enviam ok só isto que é preciso fazer portanto maltinha venham aqui para se inscreverem o prazo limite das inscrições é este portanto começou dia 16 de maio portanto foi ontem se vocês estão a ver este vídeo no dia 17 e termina dia 25 de maio portanto dia 25 de maio deste ano terminam as inscrições para o campeonato regional horário Portugal continental isto é uma competição portuguesa portanto o horário é o português depois de validada a vossa inscrição a Autopeia irá enviar mensagens para vocês confirmarem no OSM portanto depois de fazerem o formulário a organização envia-vos uma mensagem para a vossa conta do OSM e vocês vão responder com confirmo leiam a mensagem e respondem confirmo e só depois dos treinadores responderem com confirmo é que estão aptos a participar na competição quem não responder esta mensagem a confirmar ficará excluído da competição nota um treinador pode ser inscrito por terceiros desde que o nickname seja certo e a zona de residência corresponde à realidade portanto se vocês tiverem alguém que infelizmente não possa ou não consiga se inscrever por algum motivo parvo vocês podem se inscrever por ele tenham atenção é que ele conhece as regras e não vai para lá passar vergonhas ok características da liga vai ser uma liga privada uma liga fantasia uma liga sem transferências como tem sido habitual ou seja sem vendas instantâneas sem olheiros sem compra de lendas ou seja não há uso de boss coins portanto não é possível usar treinos credos nem estágios ou campo de treinos sem aceleradores sem compensação de fundos sem taça e sem pré época portanto não há nada malta é só jogar táticas pura e duro e vocês também têm que ter alguma atenção para escolherem bem a vossa equipa amigáveis são permitidos ok são permitidos amigáveis treinos e evolução de plantel permitidos e sem limite ok são modos um bocadinho diferentes portanto é possível evoluir o plantel através dos treinos ok não há transferências mas podem treinar jogadores portanto tenham atenção à idade dos jogadores que escolhem por exemplo evolução do estádio tudo é permitido espião é permitido como é natural o moderador responsável por criar a liga será definido por sorteio não são aceitos voluntários o custo de criação de uma liga fantasia é de 200 boss coins ok ao confirmares a tua participação estás a concordar com as regras e tomaste conhecimento da possibilidade de seres o moderador sorteado um treinador que aceita os termos e se recusa a criar uma liga após ser sorteado será imediatamente eliminado da competição entrando um suplente no seu lugar nota importante qualquer tipo de ilegalidade ou seja resultados combinados por exemplo identificada será analisada pela moderação do jogo e não pela otopé ok não é a otopé que é responsável por definir se um jogo foi manipulado ou não vocês fazem a denúncia pelos métodos legais se tiverem dúvidas podem perguntar como é que fazem uma denúncia por exemplo no nosso discord no nosso discord está lá tudo explicado malta se vocês vierem ao nosso discord vão aqui a opção de boas vindas que é uma das uma das secções aqui do nosso discord do canal está o link do discord na descrição do vídeo vão à secção de suporte e ajuda que é uma secção que a gente tem aqui e logo na primeira mensagem tem o nosso mail que não interessa para isto o link do youtube que não interessa para isto mas tem suporte e ajuda do OSM novo suporte e ajuda do OSM clicam neste link e é aqui que vocês fazem as denúncias lembrem-se tem que escrever em inglês se não souberem escrever em inglês escrevam em português e depois traduzam no google tradutor e colem metam o vosso e-mail para eles responderem qual é o vosso nome de treinador do OSM qual é o teu país onde jogas se é no mundo ou na Holanda selecione o teu problema portanto por exemplo imagina-se é multicontas pode ser por exemplo fair play please choose the type of issue portanto escolhe aqui o teu problema portanto eu quero reportar um player que fez cheating portanto um jogador que fez batota clicam aqui escrevem no subject o título da vossa mensagem aqui na descrição o que se passa escreva o nome do treinador ok na descrição do problema ok portanto é assim que vocês fazem uma denúncia continuando nomeadamente as que vão contra a linha 8 dos termos do OSM aconselhamos a verificar a relembrar os termos os que desafiem e contra as regras do jogo podem correr em suspensões ou bans da própria conta do jogo indefinitivamente em caso de verificação de ilegalidade tenham muita atenção a isso o OSM é rigoroso nesse tipo de coisas são suspensos a vossa conta é bloqueada e estão arrumados tenham também atenção ao vosso nickname se vocês tiverem nicknames como por exemplo o caso do mangalho coisas como palavrões que vocês sabem não preciso estar a repetir no vosso nickname não usem não entrem nesta competição assim vocês vão chegar à final vão chegar à meia final vão receber uma denúncia e a vossa conta é bloqueada não vão ter nada a fazer são eliminados prontos para competir qualquer dúvida ou sugestão é só contactar a organização com estes nicknames obrigado e cumprimentos da organização está tudo por hoje malta qualquer dúvida que tenham podem também escrever nos comentários se tiverem que eu tento vos ajudar sempre que puder e podem também perguntar à organização maltinha foi um gosto ter-vos aqui com vocês grande abraço e não se esqueçam de dar um likezinho no vídeo para apoiar o canal tchau a todos malta vemos então amanhã para o vídeozinho do torneio maltinha grande abraço fiquem bem não se esqueçam do vosso likezinho à saída sabem que isso me desapõe imenso e é uma ação que não custa nada malta eu sei que às vezes dá uma preguiça do caraças eu próprio quando vejo YouTube não tenho muita paciência para dar likes mas eu preciso dos vossos likes malta um abraço